Olá tchau que sou eu com mais um vídeo de Poké Moris e pelo visto vocês gostaram demais desse jogo e é claro como eu já disse milhões de vezes vocês que mandam aqui nesse canal e qual é a ideia desse vídeo? esse vídeo eu demorei para trazer eu já queria trazer ele há algum tempo porque eu vi a resposta de vocês mas eu falei não eu tenho que trazer algo diferente eu tenho que trazer algo que agregue as pessoas então eu dei uma estudada sobre o jogo tentei aprender tentei descobrir segredos para poder trazer para vocês porque a partir de hoje oficialmente esse jogo vai virar uma série fixa no canal eu vou tentar trazer pelo menos um vídeo por semana não sei mas vai ser algo bem interessante e eu quero trazer coisas novas eu não quero simplesmente zerar a campanha dele aqui com vocês quero trazer coisas diferentes porque zerar a campanha sinceramente é algo repetitivo não é algo tão divertido e qualquer um pode fazer isso em casa nesse vídeo eu quero dar algumas dicas de algumas coisas que eu aprendi no meu tempo de jogatina como vocês podem ver aqui nas minhas medalhas e troféus eu já derrotei dois membros do conselho e falta uma medalha para eu liberar o próximo membro do conselho que nós vamos derrotá-lo hoje ainda mas o meu primeiro minha primeira dica para vocês é esse carinha aqui aqui na cidadela dos ricks em frente ao portal onde você vai para as dimensões procurar novos morgues e batalhar e conseguir medalhas você vai ter esse rick aqui que é o rick investidor aqui ele vai perguntar se ele pode te ajudar e como vocês podem ver eu já tenho coisa para coletar qual que é o negócio eu vou coletar aqui ó coletei 150 coletei 225 e coletei 700 qual é a parada desse cara você tem três tipos de investimento um que dura 3 horas e rende você coloca 100 e ganha 150 um que demora 6 horas você coloca 100 e recebe 225 depois de 6 horas e um que dura um dia 24 horas que você coloca 100 e pega 700 qual que é a minha dica toda vez que você entrar no jogo toda vez que você for jogar investe em todos 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 nem pensa é sempre vale a pena porque na próxima vez que você entrar você vai ter um dinheirinho extra e agora eu quero uma outra coisa eu vou criar uma vocês vão ver primeiro eu vou pegar um flip que é um negócio muito louco aqui que tem um episódio que mostra que eles usam esse flip em uma fábrica de sei lá o que eu nem lembro o que que era e vou usar o suco turbulento de novo vocês podem ver que eu tenho vários itens e eu vou ensinar como que eu consegui vários itens assim pronto eu tô criando aqui um flip purificado pronto peguei um flip purificado e agora eu vou usar ele para nossa próxima missão que é com esse bacaninha aqui e agora é o que vem é a parte que eu tava com embrasado para querer mostrar para vocês ei Rick quero assar alguns brownies para os meus morgues um agradinho por todo o esforço deles ouvi dizer que brownies triplo de chocolate com um pouco de calda de flip purificado fazem maravilhas para o vigor deles mas não encontro flip purificado em lugar nenhum você pode fazer um para mim eu já fiz meu amigo e já vou te entregar agora cadê o flip tá aqui o flip purificado eu vou dar aqui pra ele o flip purificado isso vai dar um toque especial e olha o que ele vai me dar em troca ok encontrei este ovo meio estranho mas não consigo chocá-lo acho que precisa de mais tempo e eu ganhei um ovo de morgue sim isso é um morgue como se fosse um 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 boneco mesmo só que ele é um ovo de morgue e pra vocês que conhecem pokémon que já jogaram algum jogo da franquia pokémon vocês sabem que existe um pokémon existe um pokémon muito curioso que é o Magikarp o Magikarp é um peixe vai estar aparecendo até agora que ele não faz nada ele é que você pega ele ele é facinho de capturar ele não ele praticamente não dá dano em alguns jogos ele até dá um pouquinho de dano mas normalmente ele não dá dano nenhum ele é uma droga ele morre rápido mas qual que é a sacada desse Magikarp? quando você evolui ele ele vira um Gyardus Gyardus é um dos pokémons mais legais do pokémon que é um um monstro do Agonese um bichão muito louco e esse ovo de morgue é como se fosse uma analogia ao Magikarp a Magikarp pra quem assistiu os desenhos em português e agora eu vim aqui na creche e eu vou colocar esse ovo de morgue na minha equipe esse ovo de morgue eu tenho uma missão a partir desse vídeo que é conseguir chegar com ele no nível 20 sim porque quando ele chega no nível 20 ele vai chocar e quando e eu não vou dar nem spoiler mas quando ele chocar meu amigo meu irmão vocês vão ver o que que vai sair de dentro dessa belezinha eu vou te falar que eu acho que é bem melhor que um Gyardus mas vai ser como? vai ser em Brasil aqui eu consigo eu vou trocar com o ovo de morgue porque ele sempre vai estar em primeiro então ele sempre vai entrar na batalha em qualquer batalha que eu entrar isso é interessante eu tô aqui com algum tô aqui todo preparado e vamos lá pro portal pra gente com começar nossa jornada e nós vamos aqui e eu vou dar uns cortes eu não vou mostrar tudo que eu vou fazer aqui porque eu quero entrar no portal só pra mostrar algumas dicas de como você se virar enquanto você tá dentro do de uma nova realidade é mas vai ser muito legal vamos lá então nós estamos aqui nessa realidade toda rosa toda bizarra eita fiz besteira já já fiz cagada é a primeira dica que eu ia dar é que você não precisa batalhar com todo mundo que tá na realidade você tem que tentar batalhar com o mínimo de pessoas possível pra você não gastar a vida dos seus morgues e você tem que tentar chegar no chefão do boss sempre nele primeiro sem batalhar com ele com os outros mas vamos lá eu acabei de criar um pacote de suros meus morgues estão com a vida cheia e prontos para batalhar é eu não queria batalhar já já não cumpri a dica que eu acabei de dar pra vocês mas vamos lá mas eu vou que o meu Rick tá estiloso né ovo de morgues vai será que eu dou um ataque com ele será que eu preciso dar um ataque é vou dar um ataque só só por desencar eu te consigo e tá só provocar pá não sei o que eu aumentei minha defesa foda-se agora eu vou trocar ele é um morgues tesoura então vou pegar um morgues pedra como é óbvio é uma dica que eu dou é vocês pegarem nesse site que eu tô que eu deixei na descrição olharem na seção dos morgues e tentar dar uma lida em todos os morgues são muitos eu sei tá bateu o olho só só pra você ter uma ideia na batalha de se o morgues é de pedra ou de ou de tesoura e vocês vão perceber que tem alguma tem alguma ideia assim em por que ele é de pedra por que ele é de tesoura tipo o bigodudo é de tesoura porque pra para o bigode porque bigode barbearia tesoura e tal pelo menos eu enxergo desse jeito o morgues androide é de pedra porque ele é duro então eles tem uma razão de ser nossa foi muito filosófico né como é que faz essa batalha o cara só tem quatro morgues enquanto eu tenho é eu tenho praticamente quatro porque o ovo não conta né ah velho ele curou o morgues dele filha da mãe mas eu acho que ele gastou a toa porque o morgues dele tem desvantagem contra o meu porque o meu é de pedra dele é de tesoura ele gastou o negócio a toa mas ganhamos XP pra não sei o que lá e esse é o morgues laranja morgues laranja eu não sei qual é o negócio que que será que eu falar que eu falaria eu falaria que ele é papel então eu vou trocar pra tesoura vamos ver se eu acertei ele é papel porque que eu falei que ele é papel porque eu já vi o morgues maçã e o morgues maçã é papel e eu imagino que ele seja papel porque é como se ele estivesse interpretando um papel de um personagem ele tá fantasiado entendeu eu imagino que essa seja a ideia então eu já já tinha uma ideia do que que os morgues de fruta são né é e não é torcedor de São Paulo pesadão acabei de tomar deslike não zoeiro zoeiro ah eu errei o ataque filha da mãe caraca uma coisa que eu ainda tenho que aprender é os golpes eu acabo sempre usando só um golpe eu nunca uso golpe que não é de atacar eu mas eu eu realmente não não estudei ó vou aprender um novo golpe eu vou trocar por esse de de chorar ou enrolar outra acabou de enrolar vai boa ó mole de carta carta é de papel então eu vou eu vou considerar que ele não não quero trocar não vou considerar que ele é papel não ele não é papel ele é pedra agora por que que ele é pedra não sei e é que ele é pedra a gente põe um papel no famoso pedra papel de tesoura a gente sabe como funciona e meu amigo tá quente aqui na minha casa eu não posso ligar o ar porque atrapalha o vídeo então fica tenso esse é muito bom esse eu gosto muito dele se vocês virem ele peguem vamos aqui usar esse aqui ah cada golpe tem um ponto de ataque que é o PA e quando você usa ele uma vez você gasta então se você batalhar várias vezes na hora que você chegar no chefão mesmo que os seus mogs tenham vida você pode acabar ficando sem ponto de ataque tem alguns itens que recuperam ponto de ataque e tal mas caraca que bizarro esse mog será que é pedra ah vou continuar acertei mog cabeçudo então é pedra então é é complicado cara você tem que tomar cuidado em não fazer muitas batalhas antes de chegar no chefão porque quando você chega na cidadela você consegue é recuperar ela no hospital né porque aí é de graça não gasta nada então é mais tranquilo pô eu errei o ataque sacanagem tá de saca brinks eu vou usar o divisor seu ar divisor seu ar dá menos dano então prefiro usar ele que gasta o ponto de ataque dele é mas essas coisas vocês vão aprender eu ganhei 225 schmackles e vamos lá e uma outra dica que eu queria dar pra vocês é focar sempre em pegar os itens e derrotar o chefão não precisa preocupar em em derrotar esses outros caras tenta sempre desviar deles é o que eu tô falando desde o começo se eu passar pra cá tá tá de boa aí consegui pegar uma placa de circuito sem enfrentar ninguém tá não é que não dá agora eu vou voltar e vou enfrentar o chefão vou enfrentar o Rick careca vou acabar com a sua raça e vai ser glorioso aham vai você não tem nem chance você que não tem chance meu amigo eu tô equipado até os dentes morgue sem olhos morgue sem olhos é complicado complexo morgue sem olhos com ovo aí dá uma batalha boa dá uma boa briga caraca o cara matou meu ovo morgue que filha da mãe ah não vou deixar barato assim não 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 eu vou morgue sem olhos é papel então vou pôr tesoura velho ele vai ver o que que é bom pra tosse e olha que eu não tô falando de xarope vou usar meu novo ataque pra ver como é que ele é caraca o ataque é bom hein quase matei o cara aí em uma porrada só agora eu vou usar o outro de boa de boa sensacional e vamos lá vamos lá morgue menina ganhou XP esse aqui é o morgue eu não vi o nome dele mas eu imagino que seria tesoura ou pedra acho que é pedra eu vou trocar pra papel se ele for tesoura eu vou me ferrar né mas eu acho que é pedra vamos ver isso morgue solitário é pedra mesmo vou usar o beijo molhado que é o ataque mais forte desse olha que ataque forte pra caralho meu deus muito bom vamos aqui atacar com o divisor celular já vamos finalizar isso aqui e tá tranquilo eu quero depois tentar reviver o ovo morgue porque eu não sei se quando ele morre ele continua ganhando XP isso é uma coisa que eu não sei morgue réptil morgue réptil eu imagino que seja eu vou continuar eu acho que é pedra putz é tesoura ai vocês estão querendo me trollar estão querendo me trollar joguete vamos lá morgue melka quer dizer morgue droide esse morgue droide eu acho que eu peguei ele no primeiro vídeo então ele me acompanha faz tempo vamos aqui solidificar de boa de boa sensacional ele usou fossilizar vamos aqui atacar de novo sempre quando você tá usando tá atacando alguém que você tem vantagem de tipo sempre usa o ataque que tem um tipo né que aí senão você não ganha vantagem você só vai ter mais resistência então é sempre interessante esse morgue geriátrico eu acho que é papel velho que é fralda cara é muito pisado né nossa cara do mal se ele for papel vai ser bizarro será que ele é papel é papel velho só por causa da fralda aposto vamos ao ataque novo que eu gostei eu gostei sensacional se eu for quem não eles vão ver eles quando a bochecha eita agora meu maior papel morreu a outra dica que é meio óbvio eu nem precisava falar você tem que ter os três tipos no seu time né é meio óbvio você não vai ter só um tipo no seu time que você vai se ferrar tem que ter pelo menos um de cada como ele é papel eu vou pegar o morgue normal porque ele não vai ter vantagem e desvantagem e vai ficar tudo de boa não já não fugi não apertei ele sem querer qual que dá mais dona esse aqui dá 65 e tem uma previsão de 95 é o aço e tarde que dá mais dona vamos lá ele se salivou ele aumentou a defesa dele e vamos açoitar o cara nossa você viu agora eu dou muito menos dano porque eu não tenho vantagem de tipo né antes eu tava com uma vantagem de tipo ferrada então fica complicado compensação ele também não dá muito dano e vamos lá açoitar morreu agora só tem mais um pra gente derrotar esse boss esse mid boss subiu de nível top e agora eu morro mal vestido morro mal vestido putz eu tenho um dele o que que ele é eu acho que ele é pedra velho eu vou trocar pra minha época então vamos ver tomar é que eu tenha acertado né velho acertei cara em brasil do no jogo dos pocket morris nossa one shot one kill nossa foi lindo essa foi lindo então aqui derrotamos o morgue subiu pro nível 16 pô e o ovo do morgue o ovo do morgue não subiu nada ganhou uma medalhinha ganhou uns chimacos um soro e tá tranquilo não era esse o resultado que deveria ter a sorte estava ao seu lado dessa vez Rick então bora eu já tenho medalhas pra enfrentar o próximo membro do conselho pronto eu tenho uma passada ali no hospital curei meus morgues todos e agora vamos pra batalha caraca Rickmus Maximus nos divertimos bastante olhando o histórico de sua arma de portal Rick talvez devêssemos publicar o livro vamos batalhar logo para eu voltar a rir da sua vida sem sentido então vamos batalhar eu vou contra o Rickmus Maximus morgue veiudo eu acho que dá pra usar um endurecer aqui porque eu sou pedra ele é tesouro então ele tem desvantagem então eu vou ter resistência de qualquer jeito vamos lá vamos ver de boa agora eu troco de personagem pra um outro de pedra só que um que dá dano né que não seja o ovo morgue ele vai me atacar primeiro porque eu usei ele não vai não ele também trocou o cara trocou por um papel então eu vou trocar de novo a gente vai ficar nesse troca-troca aqui esse troca-troca eu não gosto não eu não gosto não morgue menina aí ele deu um daninho pequeno vamos secar o cara tá ele melhorou a defesa dele o cara é nível 19 velho caraca que pesado esse pato eu não devia ter trazido o ovo né a velha trocou de morgue eu vou me ferrar não não vou não dá tempo de trocar o personagem vou trocar por um papel e vamos dar uma surra no morgue cabeçudão esse beijo molhado é muito do bom caraca mas eles são nível muito alto velho isso que é complicado vamos lá tá quase quase o ar quase o ar agora eu vou usar divisor celular ah velho mas que filha da mãe recupera a vida aí eu ainda errei o ataque velho nossa senhora nossa por dois vidas é sério cara tá pegando tá pegando aí ele troca de morgue então agora eu vou ficar calado e vou acelerar essa parte do vídeo pra eu poder me concentrar aqui porque o negócio tá tenso tá pegando ó ó ó ó ó ó ó ó ó Amém. 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 Eu gastei item pra caramba, meu Deus. Tá, o Mega Meleco subiu de nível. Pro dezoito. Dezesseis, dezoito? Dei um troféu, conquista. Mil schmackles. Mais uma semente. Um cupom de Blitz and Cheats. Caraca, ganha muita coisa. Valor é a pena. Ora, 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 alguém andou treinando. Pelo menos você tem algo de valor na sua vida agora, Rick. Porém, ainda não podemos devolver sua arma de portal. Ela casou com Jultivite em outros ricks. Precisamos fazer mais algum teste se assegura. Volte aqui quando tiver vinte medalhas. E conversaremos sobre isso. É, eu vou ter que ganhar mais novas medalhas. Mas é isso. Se você gostou, quem gostou, não vou lhes compartilhar, hein? E a gente se vê no próximo vídeo de Pocket Morgues. Até mais. Falou! Tchau, tchau! 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 Obrigado.